Música 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 Ah! 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 Há! E igual!! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Aplausos Música 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 O que é isso? O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.